Música O Centro Infantil Boldrini obteve uma vitória na Justiça Federal em relação ao fornecimento da asparaginase. De acordo com a decisão proferida na última sexta-feira, o Ministério da Saúde terá que voltar a fornecer, a partir de setembro, o medicamento alemão aginase, usado no tratamento da leucemia linfóide aguda. E não mais a sua versão chinesa, a leuginase, que vinha sendo disponibilizada pelo governo nos últimos meses, a contra gosto do hospital. A polêmica da asparaginase já vem desde março. Depois que exames laboratoriais comprovaram a existência de muitas impurezas no medicamento chinês, agora exames em camundongos também mostraram que a eficácia desse medicamento é menor em relação ao medicamento alemão. A diferença, como está no gráfico que eu mostrei para você, é de praticamente, aqui dá 3,7 vezes a diferença, e aqui as 42 horas dá uma diferença de 3,2 vezes. Isso quer dizer o que? Que o animal, pelo menos no camundongo foi assim, você tem 3 vezes menos medicamento no sangue. Isso compromete a eficácia do remédio. Desde o início, o Boldrini se recusou a usar o remédio chinês e fez uma importação de 500 frascos da aginasa, ao preço de pouco mais de 5.700 reais cada frasco, garantindo um estoque para manter o tratamento das crianças, pelo menos até setembro, justamente quando o Ministério da Saúde terá que voltar com o fornecimento, de acordo com a decisão da Justiça. Esses hospitais filantrópicos precisarão da ajuda do governo federal em suprir esse produto da asparaginase, porque dentro do arsenal que a gente usa com 4 drogas, a asparaginase é mais cara. E é importante que nos primeiros 6 meses, durante 3 fases, nos primeiros 6 meses, onde a asparaginase é chave no tratamento, que o Ministério supra essa necessidade. A decisão em relação aos medicamentos leva um pouco de alívio ao hospital, que é referência no tratamento de câncer infantil no Brasil. É importante saber que eficácia no câncer é quantas células malignas você mata no tratamento. Qual foi o número de células mortas? Isso é eficácia. Onde a gente traduz, através de um exame chamado mielograma, e a gente analisa, numa curva de sobrevida em 3 a 5 anos, que a célula maligna não voltou mais.